Seis fêmeas do Kudus, mesmo a passar aqui a nossa porta. Elas ali, a andar. Lá o fundo de tudo. A ver, a vista do nosso quarto. Elas ali, a andar. Lá o fundo de tudo naquela árvore, dá uma grande manada a limpá-las. E ali ao fundo, entre aquelas duas árvores, estão dois hortogos. Olha elas a passar. Deve estar caladinho, que é para não se desistar. Elas a andar.